Como que a FENINFRA está se preparando para a entrada em vigor em novembro da nova lei trabalhista do Brasil? Primeiro, nós estamos estudando muito a reforma trabalhista. Ela possui diversos pontos novos que vieram a agilizar a questão da negociação. Isso é muito importante porque a nossa CLT é retrógrada, atrasada de 1943. Então, diversos engessamentos existiam que agora não existirão mais. Agora, nós precisamos entrar em muito detalhe nessa nova reforma trabalhista porque questionamentos estão aparecendo de todos os lados, das empresas, dos trabalhadores, da justiça do trabalho. Os tribunais estão aventando uma mobilização e um questionamento muito grave em relação à reforma trabalhista. O que é ruim para nós, o que nós precisamos é ter a certeza que vamos poder investir no Brasil de uma forma adequada. Então, as questões de inibir esse monte de ações trabalhistas, nós temos um verdadeiro agenciamento de ações trabalhistas que geram despesas para as empresas desnecessárias através, às vezes, de testemunhas falsas. É muito importante que isso seja implementado. Que o trabalhador, que entre, a parte que entre com a reclamação trabalhista e que perca na justiça, em qualquer instância, que ele pague as custas processuais. Agora, é muito importante que nós cheguemos, expliquemos às empresas, que as empresas esclareçam com muito detalhe aos seus trabalhadores que essa reforma trabalhista veio para ficar, que ela é importante para gerar o empreendedorismo e muito importante para fazer com que, no futuro, eles se engajando nesse processo de crescimento do nosso setor de telecomunicações, eles vão ser beneficiados através de melhoria de suas remunerações. Quando se fala, como é que fica a relação nova entre patrões e empregados com a nova lei trabalhista? Eu tenho certeza que ela ficará melhor. Serão criadas comissões de trabalhadores dentro das empresas, é claro que preservando a representatividade do sindicato laboral, porém, esses representantes se mobilizarão mais para trazer problemas da própria empresa. A relação, ela fica mais ágil. Se eu quiser entrar num processo de demissão com um funcionário, eu vou acertar as verbas com ele, claro que respeitando a lei trabalhista, nós vamos poder tratar de questões de banco de horas, de premiação de forma mais rápida, às vezes até sem interferência do sindicato laboral. Agora, o sindicato laboral precisa estar atento para estar presente em situações que ele acredite que são situações que geram precarização para os seus representados. vai sobreviver neste processo o sindicato patronal que é eficiente e vai sobreviver também nesse processo o sindicato de trabalhadores que é eficiente. E é isso que nós precisamos no Brasil, acabar com tutela, nós precisamos ir para frente. Obrigado, gente. Obrigado.